Salve, salve meus amigos, tudo bem com você, sua casa, sua família? Todos sabem que eu viajei para a Bélgica recentemente, mas eu queria trazer um vídeo para tirar um pouco das dúvidas de vocês. O que foi que mais senti falta, tanto eu como a minha noiva, de Portugal? E alguns pontos positivos e pontos negativos entre Portugal e Bélgica? Esse vídeo é para você que está com o pensamento de emigrar, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é o salário mínimo. Mas tem outras coisas que podem ser um fator principal para você sentir falta de Portugal. E nesse vídeo eu vou falar sobre as coisas que a gente mais sentiu falta. Planejei meio um monte de coisas, realizei nem um terço do que planejei. Planejei fazer vídeos com motoristas de autocarro, infelizmente. Muitas coisas interferiram. Também aqui em Portugal permite que a gente consiga se alimentar muito conforme o nosso paladar brasileiro. Eu me senti muito fraco com relação à falta do futebol. Essas questões do clima de Portugal, eu acho que sem sombra de dúvida é a melhor coisa que tem. Oportunidades. Oportunidades. Eu acho que a Bélgica ainda está na frente de Portugal. Mesmo tendo tantas oportunidades aqui em Portugal, desde que eu cheguei aqui, eu acho que eu tenho muito... Papai, te amo, eu amo muito. A música começou mais ou menos assim. Eu vim de longe, terra distante, em busca de um novo horizonte. Deixei meu lar, minha família na bagagem, sonhos que jamais se abalariam. Salve, salve meus amigos do canal do Siqueira. Já estamos aqui em terras lusitanas. Sim, já voltamos para Portugal. Mas temos aqui a bandeira da Bélgica. Vai ficar guardada lá no meu escritório. Vou fazer lá, vou pôr a bandeirinha da Bélgica. E se família, deu tudo certo, a viagem foi tranquila, abençoada. Chegamos bem. Chegamos no sábado, pela manhã, ficamos off, só fizemos dormir, descansar. E graças a Deus estamos aqui em Portugal para voltar à nossa rotina. E amanhã, terça-feira, hoje é segunda-feira, eu vim gravar aqui para vocês. Amanhã eu volto a trabalhar normalmente como motorista de ônibus aqui em Portugal. E o tema de hoje, eu queria conversar com vocês, coisa que eu mais senti falta de Portugal, estando na Bélgica. Que eu creio que, e hoje com a mentalidade que eu tenho, é diferente da mentalidade que eu fui há cinco anos atrás para a Bélgica. Há cinco anos atrás minha cabeça era uma. Hoje, em 2024, minha cabeça é outra. E o que é que eu mais senti falta de Portugal? É que muita gente está vindo no meu privado me perguntar, Siqueira, o que é que você mais te falta? Vale realmente a pena viver na Bélgica? Então a gente vai trocar um papo sobre esse assunto. Aqui, olho no olho, óculos na lente. E primeiramente eu vou falar das coisas que eu senti falta. E depois eu vou dar um feedback mais profundo sobre o que, no meu ponto de vista, hoje em dia, com a visão que eu tive, se realmente a Bélgica ainda vale a pena, para um futuro, uma imigração futura, com as documentações cabíveis para trabalhar lá, para acompanhar. Como vocês sabem, eu tirei uma férias, saí no sábado pela manhã, e voltei para Portugal no sábado da semana seguinte. Planejei meio um monte de coisas, realizei nem um terço do que planejei. Planejei fazer vídeos com motoristas de alto carro. Infelizmente, muitas coisas interferiram realizar esses sonhos que eu tinha de trazer alguns conteúdos aqui para vocês. E ficar arquivado também. Principalmente vídeos sobre motorista, principalmente em Luxemburgo. Conversei até com alguns motoristas de Luxemburgo, mas infelizmente não foi possível. A viagem foi tranquila, do começo ao fim. Então, família, o que mais eu senti falta, assim, mesmo disparado, disparado. Eu estava contando as horas para realizar, quando eu chegasse aqui em Portugal, e comer feijão. Feijão com arroz, comer bastante carne. Uma dieta muito carnívora. O que eu mais senti falta na Bélgica? Feijão. A Bélgica faz falta um feijãozinho. Tem um feijãozinho na Bélgica. Uma semana sem comer feijão. Eu já estava sedento. E também, aqui em Portugal, permite que a gente consiga se alimentar muito, conforme o nosso paladar brasileiro. Então, foi muito bom experimentar. Foi muito bom conhecer alimentos que eu jamais experimentei antes. Mas, eu me senti muito fraco, com relação à falta do feijão, a falta de uma boa carne, mal passada. Uma boa carne, mesmo na Efraim, não precisa nem ser churrasco. Uma carnezinha, nem que seja de porco, entremeadazinha. Uma farofinha. Que é os costumes nossos, né? E eu consegui adaptar aqui para Portugal esse meu hábito. Mais uma vez, eu repito que não estou falando mal da alimentação belga. Pelo contrário, muito gostosa, muito boa, muito maravilhosa. Porém, é algo que não faz parte da minha dieta. É algo que eu não como constantemente. Pão, muito bons pão, pão de pão pepper, pão pimenta, apimentado, baguete. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Gostaria até que estivesse aqui, sabe? Outra coisa com relação a conteúdos que eu não vou trazer. Se eu trazer alguns conteúdos, vai ser do que eu pude fazer nessa viagem. Une-se muito o clima, né? Hoje a gente está aqui, ó. Um clima gostoso. Eu estou com um casaco, mas não está com frio, assim. Está uns 23 graus. Então, assim, é tranquilo. Enquanto lá, já estava fazendo, tipo, o máximo de calor que fez foi, teve um dia que fez 21 graus. Se calhar foi o dia que a gente foi em Liège. Não, foi um dia depois. Um dia antes, fez 21 graus, a gente não saiu. Infelizmente, teve dias que a gente não pôde curtir. Mas para resumir essas questões do clima de Portugal, eu acho que, sem sombra de dúvida, é a melhor coisa que tem. É, para quem vem para Portugal e vem do Nordeste como eu, sofre com 23 graus agora. Mas quem já vive cá há 5 anos, 23 graus é uma delícia, sabe? 23 graus sem frio nenhum, sem vento gelado, tranquilo. Enquanto lá está aquele vento gelado com neblina e chuva, sabe? Até a minha respiração, eu estava com muito pigarro, já estou até melhorando. Isso para quem tem problema de saúde, aqui é muito melhor. Eu já falei da alimentação, eu já falei do clima, e agora eu vou falar sobre as coisas que na Bélgica vence e em Portugal vence. Como assim vence? Onde é melhor e onde é pior? Eu acho que as pessoas, no geral, tipo, não conheço ainda a pessoa, nunca vi na minha vida, o cidadão belga, do meu ponto de vista. Ele, a educação deles está à frente dos portugueses e isso é inegável, tanto na primeira vez que eu fui e na segunda vez. Aconteceu uma cena inusitada, onde eu estava com o Yasmin na frente do rio e me preparando para tirar foto e veio uma tiazinha passando na hora. Eu falei assim, para a Yasmin, e para a minha efeita, é, você é muito linda, você é muito bela. Aí eu comecei a rir, é, obrigado e tal, ela, tchau, tchau, até logo. Tipo, a pessoa que você nunca viu, sabe? Enquanto aqui em Portugal lembra muito o Brasil, as pessoas passam por você com a cara feia, às vezes não dá bom dia, às vezes um ou outro olha para você e dá bom dia, então acontece muito isso lá. E eu confirmo o que eu vivi em 2019, dessa vez em 2024, com essa mesma educação. Então isso é um ponto positivo para as pessoas belgas. Alimentação, ponto positivo para Portugal, sem dúvida. Clima, ponto positivo para Portugal. Agora vamos falar um pouco de trabalho. Com relação a trabalho, a gente sabe que na Bélgica só se pode trabalhar com a nacionalidade portuguesa ou trabalhar com a residência tradicional numa empresa portuguesa, ok? Então para isso ser possível, a gente vai dividir um pouco as questões. Com relação a oportunidades, oportunidades, eu acho que a Bélgica ainda está na frente de Portugal. Mesmo tendo tantas oportunidades aqui em Portugal, desde que eu cheguei aqui, eu acho que eu demorei cinco anos para estar vivendo uma vida muito melhor, enquanto na Bélgica talvez chegando com a nacionalidade, falando francês teoricamente bom, talvez em um ano eu conseguia organizar a minha vida como eu consegui em cinco anos aqui em Portugal. Por que, Siqueira? Por conta das oportunidades que os locais têm de trabalho financeiro e a questão de arrendamento. Onde as cidades que eu visitei, os arrendamentos de T1 é entre 500 e 700 euros, coisas que aqui 700 a 1.000 euros, então a conta não fecha aqui em Portugal. Então ponto positivo para a Bélgica com relação a oportunidade de trabalho. Arrendamento. A Bélgica que eu falo é onde eu visitei, Liège, ponto positivo para a Liège, pois todas as cidades que eu visitei, que eu vou trazer vídeo, eu já trouxe vídeo no canal, você consegue encontrar quarto por 130, arrendamento de casa, um T0 por 500, um T1 por 600, então você consegue ainda, mesmo ganhando muito mais lá, pagar-se bem. Então ponto positivo para a Liège, Bélgica. Então a alimentação para mim é uma das coisas que eu mais senti falta. Comer um bom feijão, comer uma boa carne, comer um bom arroz com feijão, uma feijoada, algo assim, comida mais, do meu ponto de vista, mais pesada, né, do que pão. Então eu acho que é algo que eu ia demorar muito para me adaptar. Na primeira vez que eu vivi na Bélgica, eu vivi na casa de brasileiros, 100% brasileiros, e a alimentação deles era basicamente firmada em comida brasileira. Porém, na hora do almoço eu comia muita baguete, só que minha mentalidade antes era totalmente outra. Cinco anos para cá, a pessoa muda, a pessoa se adapta. Eu já vivo muito mais a cultura portuguesa do que a cultura belga e a cultura brasileira. Eu sei muito mais coisas hoje em dia, no dia a dia, de um português, de uma história do dia a dia de Portugal do que até mesmo do próprio Brasil. Então, a gente se habitua onde a gente vive. Então isso para mim foi, assim, uma das coisas mais que eu senti falta lá na Bélgica foi a questão da alimentação, de poder comprar uma coxinha numa barraca, de poder dar uma volta. Outra coisa que me assustou bastante também é que as lanchonetes são muito caras. Eu vi uma hamburgueria lá próximo e a hamburgueria simplesmente o hambúrguer mais barato era 17 euros. Assim, para mim é muito caro, para eles talvez não, porque a hora de uma pessoa lá é 16 euros. Um dia eu fiz um pedido e Deus estudou buscando um novo recomeço em minha jornada. Lucas 1, verso 37, porque para Deus nada é impossível. Despedido os meus pais, cheio de lágrima, último abraço na minha pequena. Eu sou mais um imigrante buscando uma saída. Sem deixar a raiz no peito, coração de Recife e Jordão em busca de trazer.